Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Farmácias devem receber medicamentos sem uso ou fora do prazo de validade. Enem já tem mais de 1 milhão e 500 inscritos. Os riscos de não seguir o tratamento da cirurgia bariátrica. A semana do microempreendedor individual acontece em Belém e mais 44 municípios paraenses. Guia de turismo, um profissional que ajuda a fomentar o turismo e a preservar a história de uma região. A terceira reportagem sobre as homenagens à Nossa Senhora de Fátima aqui na capital paraense. Hoje é quinta-feira, 11 de maio e o Nazaré Notícias já está no ar. Vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Por lei, agora todas as farmácias, sejam públicas ou privadas, devem receber medicamentos sem uso ou fora da validade. A lei é municipal e busca reduzir os prejuízos ao meio ambiente e a saúde do descarte irregular de medicamentos. O processo de incineração de medicamentos já é feito tanto pelo poder público quanto por empresas privadas, mas só para os medicamentos dos estabelecimentos. Com a lei 9.268 aprovada no início deste ano, esses estabelecimentos devem também recolher e fazer esse procedimento com os medicamentos que a população deixar nas unidades de descarte. É uma lei municipal, foi publicada no início de janeiro, passou a vigorar agora no final de abril, que é obrigatório que todo estabelecimento que tem a farmácia, todo estabelecimento de farmácia, seja ele público ou privado, tenha o descartômetro. Quer dizer, quem fornece, quem vende, tem que recolher o que sobra. O descarte feito de forma regular nos descartômetros também será fiscalizado. A fiscalização vai se dar principalmente pelas áreas de vigilâncias sanitárias, da vigilância saúde, da prefeitura e do estado, que eles são os responsáveis realmente por fazer essa fiscalização sobre o medicamento que não está em uso, sobre o medicamento que está vencido a responsabilidade da vigilância. Os agentes de saúde também irão trabalhar a educação da população de modo a mudar o hábito do descarte irregular. Se a gente não educar, a gente vê pela criança, né? E nós, enquanto adultos, a gente já tem a questão do eu já tenho esse costume, para que eu vou mudar? E a gente tem que se habituar, de fato, a fazer essa educação, se introspectar essa necessidade de eu fazer um descarte ecologicamente correto. Eu não sou médico, eu não estou necessitando desse medicamento, então para que eu vou ter esse medicamento em casa? Para que eu vou jogar no lixo? Para que eu vou jogar no esgoto? Para que eu vou jogar no vaso? Para que eu vou, de fato, jogar no meio ambiente? Porque eu tenho população que depende desse outro contexto, dos lixões, e que vão lá, e que vão catar, e vão consumir de forma inadequada, e vão criar um problema de saúde muito grande. O descarte irregular de medicamentos traz prejuízos para a saúde e para o meio ambiente. Com certeza, e pode levar, inclusive, a óbito, pode ter problemas no meio ambiente, ter problemas com animais domésticos, problemas com os seres humanos, é um problema, de fato, de saúde, que pode ocasionar uma doença e até uma intoxicação. Marcela trabalha na Unidade de Estratégia da Saúde da Família. Lá, não terá o descartômetro oferecido pela SESMA, porque não tem farmácia. Mas, como são muitos idosos atendidos, a unidade vai promover, por conta própria, um descartômetro. Até porque nós trabalhamos com pessoas idosas, pacientes que têm problemas, dificuldades de locomoção, e prevendo isso, facilitando o acesso dessas pessoas até o descarte dessa medicação. Na última quinta-feira, passada, dia 4 de maio, a presidente da Associação de Moradores de um Assentamento em Castanhal foi assassinada e, na manhã de hoje, uma comitiva do Poder Legislativo para visitar o assentamento foi fretado um ônibus para levar deputados e advogados para verificar as reais situações dos trabalhadores rurais do local. Carolina Guimarães tem mais informações. O que motiva a ação de hoje é uma visita solidária às famílias do assentamento, 1º de janeiro, na zona rural de Castanhal. Aqui ao meu lado está o padre Paulinho Joanil, ele é membro da Comissão Pastoral da Terra. Padre Paulinho, muito obrigada por conversar conosco. Essa efetivamente é uma visita solidária? Sim, essa visita foi marcada no encontro que tivemos anteontem lá na CNBB e o objetivo é manifestar a nossa solidariedade a família da senhora Kátia e as demais famílias daquela região, daquele assentamento, que sofreram essa terrível e brutal agressão que tirou a vida dessa liderança. E levar também o nosso protesto para que o Estado possa atuar no esclarecimento desse assassinato, punir os que assassinaram, tiraram a sua vida e exigir justiça, exigir paz no campo. Agora, os conflitos agrários são, infelizmente, uma realidade aqui do nosso Estado e nos últimos 10 anos eles têm crescido assustadoramente. Infelizmente, é uma realidade que toda a sociedade está acompanhando. É uma realidade triste, repugnante, uma realidade que não deveria acontecer se houvesse um Estado de direito que garantisse ao trabalhador rural a plena segurança, sobretudo a segurança na terra. Então, essa vulnerabilidade nas questões fundiárias vão abrindo precedentes para que a grilagem, o latifúndio, a pistolagem, a violência perpetua junto aos trabalhadores rurais. E a sociedade não tolera mais. Nós aguentamos mais ter que estar contabilizando corpos, ter que estar denunciando o trabalho escravo, ter que estar denunciando queima de barracos e assistindo essa onda crescente da violência. E além de representantes do Poder Legislativo, da Comissão Pastoral da Terra, do Movimento Sem Terra, outras entidades de defesa dos direitos humanos farão presentes na visita de hoje. E isso, na verdade, vai gerar um documento, vai gerar conhecimento para a discussão da audiência pública que já está agendada. Sim, dentro dos movimentos sociais, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a FETAGRA, a Federação dos Trabalhadores em Agricultura, da Pastoral da Terra, vamos nós, da CPT, além do Sintep, o Conselho de Direitos Humanos da UAB e o Conselho de Direitos Humanos aqui da Assembleia Legislativa. Assim como outras entidades, como o Movimento Xingu Vivo, estudantes do UFPA de Direito e membros de comunidades estarão presentes nessa caravana solidária e o objetivo, como repetindo, levar a nossa solidariedade ao povo agredido, sofrido e, posteriormente, esse conjunto de entidades tem como objetivo formar um fórum permanente aqui em Belém. Basta de violência, basta de massacres e basta, sobretudo, de impunidade. Esse vai ser o nosso clamor por meio de nossas manifestações presentes e no futuro. Muito obrigada, Padre Pauline. Então, é isso. Os conflitos agrários, infelizmente, são uma realidade aqui do nosso Estado. No ano passado, cerca de seis pessoas morreram assassinadas no campo. Caroline Guimarães, para o Nazará Notícias. A renda mensal per capita da população negra no Amapá ainda é, em média, R$ 263,42 menor que a dos brancos. As informações são de um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPER, com a Fundação João Pineiro e com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, divulgado nesta semana. O estudo analisa o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e outros dados socioeconômicos por cor, sexo e domicílio dos anos censitários de 2000 a 2010, para mostrar como a vida dos brasileiros mudou ao longo da década. Nas áreas avaliadas pelo estudo, os indicadores apontam maior expectativa de vida para os brancos, que vivem, em média, 75,1 anos, contra 73,2 dos negros. No mercado de trabalho, a taxa de desemprego da população negra é 1,3 ponto percentual maior. A gravidez na adolescência apresentou queda de 17% no Brasil, segundo estudos divulgados pelo Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos do Ministério da Saúde. Em números absolutos, a redução foi de 661.290 nascidos vivos de mães entre 10 e 19 anos em 2004 para 546.529 em 2015. A região com mais filhos de mães adolescentes, segundo a pesquisa, é o Nordeste, apresentando 32%. O Norte aparece em terceiro lugar, com 14%. Além da redução do percentual de filhos de mães adolescentes, a pesquisa mostrou que o uso de boas práticas no que se refere ao parto foram ampliadas. O estudo aponta um aumento de 15% de parto normal entre mães adolescentes. Cerca de 70% das adolescentes entre 10 e 19 anos de idade no ano de 2014 tiveram seus filhos por parto normal, enquanto em 2013 esse percentual foi de 55. Os moradores de Belém sentirão no bolso os efeitos de um novo reajuste. A tarifa do Serviço de Fornecimento de Água e Tratamento de Esgoto sofrerá aumento de 35%. O reajuste foi autorizado pelo Conselho Superior de Administração da Agência Reguladora Municipal de Água e Esgoto, aqui de Belém, e publicado no Diário Oficial do Município, na última sexta-feira. A tarifa de água da Companhia de Saneamento do Pará é cobrada por metro cúbico e dividida por categorias, subcategorias e dentro das faixas de consumo. Segundo a COSAMPA, 42% dos clientes em Belém estão inscritos na categoria Residencial Básico, que representa os imóveis com até três cômodos. O Exame Nacional do Ensino Médio recebeu só nos primeiros dois dias mais de 1,5 milhão inscritos. O prazo para se inscrever no exame termina às 23 horas do dia 19 de maio. Os números são do balanço divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Segundo o balanço, 147 mil e 92 candidatos se inscreveram no exame. Até o dia 19 de maio, a expectativa do INEP é que cerca de 7 milhões e meio de estudantes se inscrevam no exame este ano. Caso haja algum problema na hora da inscrição, os candidatos podem ligar para o INEP pelo telefone 0800-6161-6161. O atendimento é das 8 às 20 horas, no horário de Brasília. Para garantir a quitação sem multas, os veículos com placas de finais de 43 a 63 deverão ter o licenciamento anual pago até sexta-feira, dia 12 de maio. O boleto da taxa de licenciamento está disponível no site do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, onde também é possível fazer um levantamento prévio para saber qual o valor que deverá ser pago. Segundo dados da Diretoria de Tecnologia e Informática do órgão, a maior parte dessa frota está concentrada nos municípios de Belém, com 9.385 veículos, Ananindeua com 2.715 e Castanhal com 1.658. O órgão alerta que o condutor que for flagrado com licenciamento atrasado terá que pagar multa no valor de R$ 293,47, receberá 7 pontos na carteira de habilitação e terá o veículo removido ao parque de retenção do órgão. Um adolescente de 16 anos morreu após ser atingido por um raio no município de Portel, no Marajó, na tarde da última terça-feira. A vítima lavava uma motocicleta em frente à própria casa por volta das 15 horas, enquanto uma forte chuva caía sobre a cidade. Após ser atingido pela descarga elétrica, o adolescente ainda conseguiu se levantar e foi socorrido, sendo encaminhado para um hospital de Portel. No entanto, no final da tarde do mesmo dia, a vítima morreu após uma parada cardíaca. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. Para o município de Vigia, a previsão é que o sol apareça entre nuvens com possibilidade de chuva fraca nesta terça-feira. Temperatura mínima prevista de 24 graus com máxima de 29. Em Tucuruí, sudeste paraense, o tempo deve ficar encoberto com possibilidade de chuva ao longo do dia. As temperaturas devem variar entre 25 e 28 graus. Para o município de Parintins, no estado do Amazonas, a previsão é que o sol apareça entre nuvens com possibilidade de chuva fraca. A temperatura mínima deve chegar aos 24 graus com máxima de 30. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Você pode enviar sugestões de temas para as nossas reportagens ou entrevistas pelo nosso WhatsApp. O número é 98802-3444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição os riscos de não seguir o tratamento da cirurgia bariátrica. Guia de turismo, um profissional que ajuda a fomentar o turismo e a preservar a história de uma região. A terceira reportagem sobre as homenagens à Nossa Senhora de Fátima, aqui em Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar novamente de saúde. A cirurgia bariátrica é uma alternativa para a redução de peso. E é realizada por pessoas que não conseguem perder peso com atividades físicas e dietas. Porém, só a cirurgia não é suficiente. É necessário uma mudança completa nos hábitos alimentares. Antes de realizar a cirurgia bariátrica, o paciente precisa passar por vários profissionais. Como nutricionista, psicólogo, endocrinologista. Tudo para garantir que o processo de perda de peso seja efetivo. Pois o pós-operatório requer grandes mudanças de hábito. Pós-operatório, geralmente a gente divide em duas etapas. Os primeiros 30 dias, que seria o pós-operatório imediato, a cirurgia. No qual o paciente vai se readaptar à ingestão de alimentos basicamente líquidos e pastosos. E é importante para esse processo, no pré-operatório, ele já ter feito um preparo. Tanto da parte nutricional quanto psicológica, iniciar a suplementação de vitaminas e minerais. Porque essa é uma fase de extremo déficit calórico. É a fase que o indivíduo mais perde peso. Então, são 15 dias de alimentos líquidos, 15 dias de alimentos já pastosos. A partir do 30º dia, o paciente já pode iniciar alimentos sólidos de fácil digestão. Por exemplo, purê, a sopinha batida, a carne moída, o frango desfiado. E daí ele vai lentamente progredindo em relação à consistência dos alimentos. Só a cirurgia não é suficiente. O paciente precisa se reeducar, aliando mudanças alimentares com atividade física. Tudo para evitar o reganho de peso. Vários estudos mostram teorias a respeito do reganho de peso. E hoje a taxa gira em torno de 34% a 35% de reganho após os primeiros 5 anos. Então, pelo menos 3 em cada 10 indivíduos que fizeram bariátrica vão engordar novamente. Existe um reganho que é considerado esperado, de até 5 quilos. Mais do que isso, não. E o que acontece? As alterações químicas que acontecem nos primeiros 2 anos, elas tendem a voltar para o que havia no início da cirurgia bariátrica. E quando eu falo em alterações químicas, são as mudanças hormonais que acontecem no nosso corpo, decorrente desse processo cirúrgico. Então, o hormônio grelina, por exemplo, que é o hormônio da fome, é o hormônio da gula, ele diminui drasticamente depois da cirurgia bariátrica. Mas os estudos já mostraram que após 2 anos ele volta a subir. Não se sabe ainda o motivo exato, mas isso ocorre. E isso pode fazer com que o indivíduo tenha mais fome novamente e busque alimentos mais calóricos. No Pará, a cirurgia bariátrica é realizada pelo SUS no Centro Hospitalar de Ambitar. O hospital realiza uma média de 100 cirurgias por ano. E existem mais de 400 pacientes esperando para realizar o procedimento. Após a cirurgia, se o processo de adaptação não for feito de forma correta, se intensifica a possibilidade de surgir outras doenças. Os riscos são ainda maiores, porque o indivíduo passa a ter, se ele não fizer o tratamento adequado, uma perda da massa óssea, com risco maior de osteoporose. E o ganho de peso pode trazer um sério risco de fratura. Além disso, o ganho de peso também pode contribuir para as complicações crônicas da obesidade. Hipertensão, diabetes, as artroses do joelho e da coluna, problemas de colesterol alto, triglicerídeos aumentados. E tudo isso vai culminar, pode levar com um risco cardiovascular maior, risco de infarto e AVC. O levantamento rápido do índice de infestação por Aedes aegypti, realizado pelo setor de endemias de Cacoal, em Rondônia, consta que o município está apresentando médio risco para a infestação do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e vírus da zika. Essa avaliação, segundo a Vigilância Ambiental, é positiva, tendo em vista que, no primeiro levantamento do ano, o município apresentou alto risco. O levantamento é realizado quatro vezes por ano e, para chegar a esse resultado, foram visitados 1.800 imóveis. 22 bairros do município apresentaram o índice de infestação maior em relação aos outros. Uma forma de encontrar novas oportunidades de negócios e de tirar dúvidas sobre o empreendedorismo. A Semana do Microempreendedor Individual está ocorrendo em Belém e mais 44 municípios paraenses. Denise quer se tornar uma microempreendedora individual. Na semana MEI do SEBRAE, ela aproveitou para tirar todas as suas dúvidas. Consegui tentar abrir o e-mail e para que eu venha a ter mais conhecimento, formalizar, organizar, saber administrar, montar um negócio sabendo administrar. Ela quer montar uma loja online de roupas e acessórios. A alternativa que encontrou para ajudar na renda familiar. O sonho do negócio próprio está perto de se tornar real. Agora eu vou conseguir colocar adiante, com mais conhecimento. E o mais importante é não trabalhando ilegalmente, né? Correto, pagando todos os impostos e conseguindo aprender mais e passar isso para as outras pessoas. O segmento escolhido por Denise é um dos que mais concentra microempreendedores individuais no Pará. Dentre eles, a Andréia, que decidiu investir no negócio próprio. Há sete anos eu era sacoleira. Aí depois eu decidi há dois anos abrir a loja. Isso com a ajuda do SEBRAE, né? Que me ajudou muito com cursos, consultoria. E eu venho crescendo. As pessoas falam em crise, mas, porém, glória do Senhor, eu vendo bastante. A estética e a beleza, assim como a moda e a gastronomia, foram os segmentos mais procurados pelos microempreendedores individuais que o SEBRAE identificou. Por isso, na programação da Semana do Microempreendedor deste ano, parte da programação é voltada especificamente para estes segmentos. Esse ano também a gente vai estar fazendo uma programação paralela, especialmente para o pessoal do ramo de moda, de beleza, restaurantes, alimentação. Porque são os setores que têm o maior número de microempreendedores individuais aqui no nosso estado. Então, em todo o estado, nos nossos escritórios regionais e mais em algumas cidades, ao todo são 45 municípios, eles vão poder encontrar essa capacitação. E Ana investiu no mercado da beleza. Sua formação é como cirurgiã dentista, mas a paixão por maquiagens e estética fez com que ela criasse sua própria empresa ao lado do marido. Eu comecei a trabalhar com estética, eu sou dentista, então eu trabalho com estética. Eu trabalho com botox, preenchimento e eu comecei a ver a necessidade de trazer uma linha nova para cá, para a nossa região. E a gente frequenta várias feiras e congressos, então foi aí que eu conheci a Cleópatra e aí a gente viu uma diferença, qualidade e preço justo. A programação se estende durante toda a semana, com palestras, cursos e oficinas para os microempreendedores. Nessa semana a gente reuniu aqui um número muito grande de palestras, oficinas, seminárias. E também pela primeira vez a gente está realizando consultorias para aquelas pessoas que já são microempreendedoras e já têm alguma dúvida, alguma dificuldade no seu empreendimento. A gente vai estar disponibilizando gratuitamente cerca de mais de 500 horas de consultoria para essas pessoas que vierem aqui. Nos cursos e capacitações a gente tem mais de 9 mil vagas disponíveis gratuitamente para essas pessoas virem buscar conhecimento, tirar alguma dúvida aqui e melhorar o desempenho da sua atividade. O espaço também é uma oportunidade para quem quer se tornar um MEI, mas não sabe por onde começar. Quando chegam aqui, às vezes tem uma ideia na cabeça, mas que não sabem como tirar essa ideia do papel. Então a gente consegue orientar eles qual a melhor maneira, qual é o prazo melhor para ele colocar em prática o seu plano de negócios e também capacitar ao longo do ano melhorias no desenvolvimento da sua atividade. Como vender melhor, como fazer a propaganda melhor do seu negócio, como organizar melhor as finanças do seu empreendimento. Isso é muito importante para que ele não tenha prejuízos financeiros. Então de todas essas formas a gente consegue orientar. Inclusive nessa semana agora a gente também está orientando na declaração de faturamento anual, que é muito importante para que ele não tenha pendências durante o desenvolvimento da atividade. E agora vamos falar de trânsito. A Avenida Almirante Barroso, uma das principais vias de Belém, continua com um trecho interditado. O trecho em obras é para facilitar o escoamento da água da chuva na área, segundo informou a Secretaria de Saneamento. A interdição ocorre entre a Rua Henrique Engelhardi e a Avenida Tavares Bastos, na faixa mais à direita, no sentido São Braz em Troncamento. O fluxo de veículos está normal nas demais faixas. A previsão é que o serviço tenha duração de 15 dias, com a interdição do trecho sendo realizada diariamente das 19h às 7h da manhã do dia seguinte. Esta semana é celebrado o Dia do Guia de Turismo, um profissional que ajuda a fomentar o turismo e preservar a história de uma região, mas que enfrenta dificuldades no mercado pelo grande surgimento de pessoas não legalizadas realizando o serviço. Com um potencial turístico tão grande, nem parece que o Pará só tem 66 guias de turismo. Este é o número de profissionais cadastrados no Ministério do Turismo, registro obrigatório para o exercício da profissão. Apesar de existir uma legislação, inclusive uma legislação federal, hoje o turismo ilegal tem crescido bastante, principalmente dentro do nosso estado, onde nós não temos efetivamente uma fiscalização. A gente encontra a legalidade aonde? A gente encontra em agências de viagem que sequer, às vezes, tem CNPJ. Quanto mais o cadastro, que na realidade é um cadastro que é feito pelo Ministério do Turismo, temos muitas pessoas também atuando como guias, se guias de turismo fossem, e que na realidade não são, porque para você ser guia de turismo é necessário que você faça um curso técnico, que tem uma duração hoje, aproximadamente um ano, um ano e meio de duração, e depois que você termina esse curso é necessário que você faça esse cadastro no Cadastro, que é junto ao Ministério do Turismo. A conscientização sobre a importância da legalidade da profissão foi tema de palestra realizada pela Pastoral do Turismo da Basílica Santuário de Nazaré, serviço que há três anos ajuda a fomentar o turismo religioso em Belém. A Pastur, ela iniciou com um grupo de voluntários que trabalhava somente na visitação na Basílica, sendo que os padres viram a necessidade de se ampliar esse atendimento, não somente na Basílica, mas também nas igrejas de Belém e também no próprio centro histórico, que é um ambiente onde tem várias igrejas e se conta essa parte da religiosidade de Belém. O trabalho da Pastur e o turismo local só são possíveis com a presença destes profissionais para mediar e receber esses visitantes. Então nós queremos trazer para a realidade do mercado de Belém a importância que esse profissional tem, não somente na parte religiosa, mas em todo o segmento do turismo na cidade, devido a eles serem os profissionais que apresentam a nossa cidade para os visitantes. Então eles precisam ter um olhar diferenciado. O Hernandes é guia, formado pelo Instituto Federal do Pará. Ele atua como freelancer em agências de viagem. Desde criança eu sempre tive essa motivação de conhecer lugares, pessoas. Sou uma pessoa muito eclética, que eu gosto dessa diversidade cultural, histórica, gastronômica. Eu resolvi fazer o curso pelo Instituto Federal do Pará, onde eu fiz a prova. Graças a Deus eu passei, concluí o curso em dois anos e fui metendo a cara nas agências e até hoje estou sendo chamado para levar as excursões para todo o Brasil. Para aliviar as irregularidades do turismo da região, podem trazer prejuízos para a atividade e principalmente para o turista. A ilegalidade, quando nós temos muita ilegalidade, a gente passa por vários problemas. Primeiro, as agências que não estão devidamente cadastradas, elas deixam de recolher os impostos. Os guias de turismo que não são guias de turismo, que não estão cadastrados, o que acontece? Ele pode oferecer uma prestação de serviço inadequada, exatamente para o consumo, e isso vai impactar diretamente em quem? Na verdade, o objetivo final do turismo, que é o turista, que é o consumidor. A fiscalização é responsabilidade do Ministério de Turismo e regionalmente da Secretaria de Estado de Turismo, a Setur. Porém, a sociedade também pode fazer sua parte contratando apenas profissionais e agências regularizadas. É possível descobrir quais são pelo site do Cadastur. Então, o que a gente observa? Principalmente nos períodos de feriados, nos períodos de férias, a gente observa uma demanda muito grande de saída de muitas excursões. E isso pode trazer sérios problemas e muitos riscos para o consumidor, porque são pessoas que não têm a capacitação adequada para desenvolver o turismo, desenvolver aquela atividade, porque não estudaram para isso, não tiveram a capacitação técnica para isso. E agora vamos falar de música. As cantoras paraenses Mariane Lima, Andréia Pineira e Lucinha Bastos apresentam amanhã o espetáculo Cantiga de Mãe no Teatro da Paz, aqui em Belém. O show tem a participação das cantoras Juliana Sinibu, Suzy Quintela, além do quarteto infantil Espoleta Blues. O repertório presta homenagens às mães por meio de composições da música popular brasileira. Além disso, as cantoras, que também são mães, trazem poemas e cantigas sobre a maternidade. E agora vamos assistir a terceira reportagem sobre os 100 anos da aparição de Nossa Senhora de Fátima e as homenagens pelos 50 anos da igreja aqui em Belém. Os leigos participam de forma muito dedicada. Iago é secretário da paróquia há sete anos, antes de Monsenhor Raimundo Possidônio iniciar sua gestão aqui. É até interessante porque o Monsenhor Cid é professor de História. E aí a gente vai acabando se envolvendo com essas coisas. E a história aqui da paróquia de Fátima é muito interessante. Ela nasceu a partir da devoção, que já existia aqui com algumas pessoas. E antes da paróquia ser criada, já existia aqui na Travessa Antônio Baena o Colégio São Paulo, a Congregação das Irmãs Angélicas. E aí, depois de Dom Alberto ter analisado a necessidade, ele criou a paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Exatamente no dia 13 de maio de 1967. E aí nós estamos aqui, esse ano, celebrando uma das grandes expressões, que é o nosso Jubileu de Ouro, de criação da paróquia. E o ponto mais alto, um dos mais altos disso, é a procissão das velas, que é esperada todos os anos. No dia 12 de maio, depois teve um tempo que passou para o dia 13, depois retornou para o dia 12, e esse ano especificamente vai ser no dia 13 de maio. Rosildo atua há 40 anos aqui na paróquia. Já assumiu diversas funções. Hoje, ele e a esposa atuam na Catequese de Adultos. A paróquia é super importante na minha vida porque ela me ajudou a crescer como pessoa, me ajudou também no meu casamento. E foi uma reviravolta na minha vida, muito importante. E a gente vive, sabe, quase, sabe, quase vive para a igreja, porque nós somos, graças a Deus, atuantes na igreja. Os jovens também assumem importante papel nessa comunidade. Eu me crismei aqui, na paróquia de Fátima. Então, poder hoje dar um pouquinho de mim para essa obra de evangelização, resgatar o jovem que hoje em dia encontra-se disperso para cá, para dentro da igreja, é algo muito gratificante, é muito importante. Saber que um pouquinho do que eu estou fazendo pode fazer diferença na vida de um jovem. E essa pequena semente que é plantada na vida de um jovem pode germinar, dar bons frutos e esse jovem mesmo ser o anunciador da palavra. Stephanie foi batizada aqui, mudou-se, retornou e hoje há alegria a chamar cada vez mais jovens para a igreja. Bem, a Juventude tem como um dos projetos, né, é estar saindo pelas ruas para fazer essa integração dos jovens que não fazem ainda parte da igreja, né, que ainda não frequentam, não participam. Alguns grupos são missionários por meio da arte, por meio da evangelização, saem às ruas, né, para fazer esse trabalho missionário, para resgatar os jovens que, principalmente aqui da região, né, perto da comunidade dos três pastorinhos, que é uma periferia onde os jovens, assim, são mais dispersos. E a intenção é justamente essa, trazer, né, e fazer com que os grupos se entreguem, integrem e trabalhem juntos. O chamado a atuar na igreja não foi diferente para Isabelle. A mudança da infância para a adolescência criou alguma resistência, mas o desejo de viver em Deus falou mais alto. Foi uma experiência, assim, não sei nem explicar, porque foi completamente linda. Eu chorei muito, muito mesmo. Foi, assim, uma experiência única, a noite mais feliz da minha vida. Essas histórias contam um pouco sobre a paróquia de Fátima, que em 50 anos ajudou e ajuda a vida de muita gente, através do anúncio da palavra de Deus. E neste ano, ela, assim como todas as paróquias dedicadas a essa invocação mariana, celebra os 100 anos da aparição de forma muito especial, com a canonização dos Beatos Francisco e Jacinta. Os pastorinhos são exemplos de pessoas caridosas, fervorosas e dedicadas a Deus. Com atitudes que revelam santidade reconhecida pela igreja, a partir do dia 13 de maio, serão chamados de São Francisco Marto e Santa Jacinta Marto. E essa talvez seja a plenitude do ano jubilar, né? É, vem consagrar realmente o ano jubilar de uma forma extraordinária. Acho que a intuição, primeiro, do São João Paulo II, que os beatificou, né? No ano 2000, e agora, essa intuição maravilhosa do Papa Francisco, lógico, baseado aí nos estudos, né? Baseado tudo aquilo que foi feito nas análises. Então ele proclamou, né? Dia 23 de março, a canonização. E depois a surpresa maior ficou por conta da data da canonização, que aqui e acolá a gente já levantava essa possibilidade, né? Dele canonizá-los no dia 13 de maio de 2017. Ou seja, a vida dessas crianças, né? E como a vida da Lúcia, que se estendeu um pouco mais, é uma vida que reflete, de fato, o acolhimento dessa mensagem que vem de Nossa Senhora. Tem alguns fatos que chamam a atenção, às vezes até parece brincadeira, mas a gente sabe, por exemplo, aquelas crianças iam para pastorear o rebanho, levavam lá seu lanche, sua merenda, para fazer efeito. Aquilo que Nossa Senhora dizia para eles, além de rezar o rosário, eles repartiam a comida que tinha. Às vezes até davam toda a comida para as outras crianças que não tinham. Era a penitência que eles faziam, né? Depois o Francisco, né? Às vezes ia para a escola e dizia, não, eu vou consolar Nosso Senhor, né? Ele ia para a igreja lá e ficava diante do Sacrário, rezando, né? E ali, vivendo essa dimensão de intimidade com Jesus. Existe mística melhor do que essa, né? Para uma criança de 10, 12 anos, entender, compreender e vivenciar isto, né? Então, essas atitudes realmente revelam santidade. Não pode ser outra coisa. Não pode ser simplesmente uma intuição, ou, sei lá, uma orientação, um conselho que é dado por alguém. Não, é algo que vem de dentro do coração. Eu diria algo sobrenatural. Então, essas crianças não poderiam deixar de ser canonizadas pela igreja. Atenção. Atenção. Amém, 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 amém. Hoje é um dia especial para todos que formam e acompanham a Rede Nazaré de Televisão. A emissora está completando 15 anos de evangelização e compromisso com a cidadania, a cultura, a educação na Amazônia. Evangelização e educação são palavras que podem definir o trabalho da TV Nazaré. A emissora católica pertence à Arquidiocese de Belém, mas sua missão é a de produzir comunicação de qualidade em toda a Amazônia Legal. A TV Nazaré se coloca no mercado não como uma concorrente, mas como uma alternativa de abordagem dos fatos e da vida humana em sociedade. O conteúdo, retransmitido por 40 repetidoras em toda a Amazônia Legal, prioriza a valorização do homem, da ética e da dimensão religiosa. A TV Nazaré é um sonho que se cumpriu, um sonho que se realizou. Ela tem uma missão de levar o evangelho a todos os homens, especialmente aqui da nossa região amazônica. Uma região, por causa das distâncias, tão carente de presença dos seus pastores, de presença da palavra de Deus, presença do evangelho. E a TV Nazaré, ela consegue justamente preencher esses vazios, faz com que os pastores, a palavra de Deus, que a boa nova chegue aos lares das nossas famílias. Um dos principais compromissos da TV é o conhecimento, com programas de caráter educativo e que valorizam a cultura amazônica. É muito importante quando uma televisão, ao completar os seus 15 anos, ela se identificou com a região ou com o país onde ela está atuando. No caso da TV Nazaré, nós temos essa identificação com os temas da Amazônia, de modo assim, muito constante. Eu diria que há uma importância fundamental nisso, na medida em que a televisão, ela tem o papel de educação ampla da população, pela apresentação dos programas, pelos debates que são feitos, pela maneira como a televisão se relaciona com a sociedade da região, quando é o caso da Amazônia, exigente que a televisão possa esclarecer, clarear, divulgar, discutir uma visão sobre a região e, ao mesmo tempo, revelando o pensamento sobre a região, revelando o cotidiano dessa região, e, no campo, especialmente das artes, dando a conhecer, não apenas os artistas que produzem arte na região, no lugar, como também o resultado dessa produção, que é a própria atividade artista como tal. O conteúdo gerado pela TV passa por diversos setores, desde a produção, gravação, reportagem, até a edição e transmissão. São vários profissionais envolvidos na missão de apresentar uma comunicação alternativa de qualidade. Muitos também são os colaboradores que ajudam a contar a história da Amazônia, pelas telas da TV. Minha presença na TV Nazaré é relacionada com esse conhecimento que a TV sempre procurou difundir, do papel da Igreja Católica e dos templos católicos na memória coletiva dessa região. E a contribuição maior foi a difusão de séries, de programas, com uma extensão um pouco comum na televisão brasileira, talvez pela própria Constituição da TV Nazaré, que ela permite que a gente tenha um tempo maior expor as ideias. Então, isso dá ao pesquisador, ao historiador, uma oportunidade muito rara de expor realmente tudo o que ele pensa sobre aquele edifício, sobre aquela devoção ou lugar que a gente esteja divulgando através desse programa. A TV Nazaré, ao longo desses 15 anos, tem exercido essa função como poucas, levando informações gerais, mas principalmente nessa área da economia, prestando um grande serviço à população, não só da capital, mas aonde chega a ser poder de retransmissão. São indicadores de emprego, são indicadores da economia. Isso faz com que um número maior de pessoas possam ter acesso à informação, informação com veracidade, informações precisas, informações dotadas de um caráter muito mais técnico. Nesses 15 anos de história, a mensagem que fica é a de gratidão. Para mim, pessoalmente, e eu acho que no caso da TV, foi a que mais contribuiu para a preservação do patrimônio da região. Não estou falando só patrimônio religioso, estou falando no patrimônio cultural dessa região. Eu parabenizo a TV Nazaré por esses seus 15 aninhos de existência na comunicação da Amazônia. São 15 anos de um trabalho com honestidade, com franqueza, com credibilidade, e eu gostaria de parabenizar todo o grupo técnico da TV Nazaré por essa grande oportunidade. Além de levar o nosso magistral sírio a todos os recantos do mundo com a sua reportagem. Estamos de parabéns. Parabéns a todos aqueles que trabalham pela TV Nazaré. Parabéns a todos aqueles que ajudam a TV Nazaré com as suas orações e também com as suas doações. Que Deus nos abençoe e que a TV continue cumprindo a sua missão. E parabéns para você também que ajuda a manter esses meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. E essas foram as notícias de hoje. E para dar sugestões de entrevistas ou reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, número 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho